Lana do canal Sobrenatural, gente, hoje eu estou aqui no cemitério Santa Isabel visitando o meu mentor de cura Camilo Salgado, gente Salve, salve Camilo Salgado, ó, segunda-feira já botaram velhinha, água pra ele, né? Gente, mas o pessoal roubou, né? Roubaram a foto dele, olha lá o lugar Não sei como não tiraram essa foto dele aqui, né, Silvio? Eu tô com seguidor hoje, gente Ah, essa daqui não é, né? Por isso que não roubaram ainda Ó, o Camilo Salgado, gente, ele fica aqui na entrada do cemitério, mas a família dele era bem... Tinha uma condição financeira boa, né? Ao contrário da minha mentora, que era humilde, né? Eu que cuido, né? Aqui a família vem cuidar, o pessoal do cemitério, olha, fizeram até uma grade, né? Taram uma grade aqui e Camilo Salgado é um mentor espiritual, salve, salve mentor espiritual Quando ele vem de Lana, vai tomar teu remédio, porque eu tô tomando remédio do coração, né? Aí ele sempre puxa a minha orelha Agradecimento, salve, salve Camilo Salgado, Lana do canal Sobre o Natural Bom dia, gratidão Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!